Bom dia, bom dia. Ah cara, eu queria que fosse três joguinhos suave pra gente, mas tô assistindo que vai ter emoção hoje. Chegando. Obrigado, né? Hippado. Dormi igual um bebê mais uma vez. Você lembrou de uma vez que eu falei que eu dormi igual um bebê, né? Dois times, a trajetória e tal. Como eles chegaram pra final, então, aí tudo pode ser um jogão. Hoje eu não quero emoção. Já deu. Vai, gol. Só pica aí, cara. Uhum. Tchau. Tá um milhão, hein, Thibode? Tá louco. Tchau. Espero que seja um festão. Tchau, Tchau. Tchau, tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acha que nós falamos o primeiro jogo? Não, não. É o sonho. Ah, não. Tchau, eu não quero que falamos o primeiro jogo. Tchau, tchau, tchau. Esse é o Brasiliano que eu nunca deram o Brasiliano com o meu lado. É realmente bom. É realmente? Você parece tão bom, mano. É. Confira-me. Ok. Eu entendo, ok? Quando nós ganhamos em 2015, foram 12.000 pessoas. Você é normal, TT, no tempo? O que? Não. Eu estava hyped. Eu acho que é normal, antes do jogo. Mas uma vez que começa, não há mais. Pensa no que vocês tem que fazer e é isso. Você vai jogar hoje ou você vai ser psicólogo? Eu vou fazer os dois. Só que você joga igual você está falando. Amazing. Tem que voltar a jogar. Hashtag Melhor Torcer. Eita porra, anúncio do nada. Fazer o que? Um, dois, três. Gol! Tem alguns peizetes, esse pai. Tem alguns. Não tem que dar aula de cara. Gol! Venha, meu Deus, meu Deus! 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 Vamo! 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 Vai sentado, dormindo! Ele, 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 ele! Ele acordou no palco, já, tá ligado? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pega o quê? Pega o quê? Vamo! Paraná, Paraná! Paraná. do Paraná pra ver a PEN ganhar. 3x0 passe. Pra PEN, óbvio. Hoje vai ser 3x0 PEN, coisa rápida. 3x1, 3x1. 3x1. Primeiro confronto do ano que eu não vou palpitar, porque eu tô achando que os dois times tem seus méritos, ó, bem político falando. Então, eu vou me absteiro dessa aí. Eu acho que vai ser 3x2 pra PEN, vamos ver. 3x2 reverse sweep de novo, tá? 3x2. 2x1, 3x0. 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 Vai ser jogado, cinco jogos, é um mínimo de sete. Vamos PEN! Pessoal de PEN. Tem muito PEN, gente. A festa que a gente vai fazer aqui é o sexto jogador, é a festa. Domingo eu não vou ter voz, não. É o cliente, é a dor. É PEN, é a sua dor. É PEN, é a sua dor. É indescritível, indescritível. Pô, que prazer, velho. Eu, Cami. Tudo bem? Que prazer, vocês são os meus maiores ídolos. Meu Deus. Meu Deus. Meu nome é muito fofinho, velho. Os docinhos, os docinhos. O Cami tem elogiado meu cabelo. Agora, o Cami tem um bom tempo. É muito fofinho. É muito fofinho. É muito fofinho. É muito fofinho. Tem um tempo aqui, né? 1x0. 2x0. 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 1x0. E se você precisar fazer um ataque que você colocou no bolo? Não dá CD, não dá IHP Mas você precisa colocar o que tu faz e depois tu faz... Vai esquentar a mão, balançar um pouquinho Você bota no bolso Aí vai ficar quente Não sei como, mas ele fica quente Você está pronto? Sim Você está pronto? Dá 100% Eu vou de pedreiro, tá no CD não É a rapé do mundo, cara Receba O cara não vai fazer draft sem café Ele precisa de café esse cara, senão ele não drafta Ah, minha vida Capim Nicotinho O que você acha? Não, mano Só elas não é tipo pra além, tá ligado? A gente tá falando Entendeu? Que o moleque é forte Porque a gente meio medo de Saras é a gente brigar Calista Tem um pouco mais de medo Se você pegar depois de pegar Calista, eu não acho que Calista e Saras é tipo... Mas se eles pegaram o Kong Aí a gente é forçado a pegar Calista, né? É, a gente vai pegar Calista Azir, tá ligado? Aí ele vai jogar Saras Aí no 3 a gente tem que pegar um super de... Tipo Amu, assim, sei lá Aí é muito chato Porque os Saras são muito forte, tá ligado? Ah, é isso aí É isso aí Vocês já esperam que o primeiro que o time vai pegar Calista? Calista Ah, é isso aí Calista Então, nós já falamos... Ah, mas o time de Calista tem muito tempo, né? Mas o time de Calista tem muito tempo, né? Mas o time de Calista não se torna muito em Azele, né? É um tempo É um tempo Então, então, se você acha que o time de Calista tem aqui? É um tempo É um tempo Dê uma confiança para todos Me? Sim Para mim, o que eu gosto de pensar é que é o mesmo jogo, né? E eles são o mesmo As pessoas que jogam contra todos os dias Todos os jogadores, todos os jogadores, todos os jogadores Então... Nós só precisamos nos derrotar E se nós jogamos assim, então Chovei Makro, você não pode perder Chovei Makro? É Você está bem, não é um tempo Não é um tempo É um tempo A gente não decide É um tempo Galera, a gente também É um tempo Vamos lá Vamos lá, gente Vamos fazer o... O que é a mediação? Sir, vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meina Ok Você vai primeiro? Vai ficar assim Vocês acham que eles querem ganhar mais do que a gente? Eu tenho certeza que não Vocês acham que eles treinaram, se dedicaram mais do que a gente? Eu tenho certeza que não Tá ligado? Chegou o momento de vocês, mano Chegou o momento dessa line fazer história E eu tenho certeza que é agora Vocês estão na melhor fase de vocês, eu tenho certeza disso E é o momento de fazer história com a camisa da Penha aqui na frente dessa torcida Que é um bagulho que vocês vão lembrar pro resto da vida Tenho certeza que é dia de fazer história aqui hoje Vocês tem os melhores treinadores, vocês tem os melhores teammates Tá ligado? Vocês se dão muito bem dentro, fora de jogo Tá ligado? Não tem nem o que falar Agora é só ir lá, foco, tá ligado? Confiar nos seus companheiros Vocês sabem o que tem que ser feito Se precisar de qualquer coisa, fala, tá ligado? Fala, não omite nada Não fica com receio de falar ou de fazer alguma jogada, tá ligado? Então, se precisar de ajuda, pede ajuda E é isso Vamos pra cima deles Trazer esse título aí que é nosso Tá bom? Vamos lá Vamos lá Muito forte, né? No 3 golpes 1, 2, 3 golpes 1, 2, 3 golpes Ode, ode! Ode, ode! Ode, ode! Ele no nosso 군ão de Ao presencial, começar do vantagem é muito bom, Muito bom, porque desgasta muito o jogado pau. O que aconteceu? Ele é o rei, que ela vem do seu pessoal. É o que não podia acontecer. Pode ser. A série que ele pegou em todo mundo. Tentando para matar POP. Olha o Zinho, Zinho. A DICAAA! A DICAAA! Carioca para tentar fazer o milagre dele. Não vai dar para entrar. Já garante agora o ponto de aula. A pressão vai se dividindo agora. Cada vez que você não for caro pode se eliminar. O PIRG CAI. O Aizen em cima do pressão. Ninguém para o robô. Ninguém para o robô! Ninguém para o robô! Ninguém para o robô! Nós fazemos uma decisão juntos. Quando eles falam sobre algo, eles dizem que você morre, certo? Sim. Sim. Sim, ele diz assim, Rafa, 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 Rafa. Nós preparamos Atros, e Rafa. Eu quero dizer, Atros na Rafa não tem problema. Atros eu gostei. Por que você está jogando? Eu não sei. Por que? Porque eu não tenho tempo, zero tempo. Tá, vamos para o gol. Cara, 1x0 lá onde eu palpitei 3x1 na PEN. Eu espero que seja 3x1 da PEN. Estou torcendo muito para isso, gosto muito pelos jogadores, de ambos os times, mas confesso que alguns jogadores da PEN conquistaram no coração. Aquele previsto ali do Ayser. Quero muito ver ele levantando a taça. Espero que o dinheiro consiga fazer um bom trabalho e levante o psicológico do time para esse mundo. Tchau! 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 Será que dá? E o Aizer chamou, ele quer devolver o 5, ele quer devolver, ele quer devolver! Nice! Boa! Opa! Boa Kaká! Tentar agora o Carioca no contrapé, pouca vida da equipe da Laude, mas eles conseguem absorver. Vou voltando pro Danapin, garante a eliminação em cima do Team. E o Team... Tem a Kalisha pra limpar. Menocente e abate agora pra cima do Aizer, um por um por enquanto. Roubou a linha de frente, acaba caindo também o Kaká. E a Laude quer finalizar, mas o Draven vai brilhando. O Trigo vai querer fazer o trabalho dele. Tem um pouquinho na jogada, garante o Trimble acaba sendo eliminado. E a Laude vem pra tentar... É GG! Talia! 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 Talan! Primeiro, muita fé. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Tipo, o que eles tinham de treinar, eles já treinaram, tá ligado? A gente tem que jogar tudo que eles sabem, mano, e dar um jeito do psicológico resetar, que é o mais difícil quando você tá numa série 0-2, tá ligado? Você conseguir jogar até o 100%. Então vamos pro jogo até agora, 0-P em 2 Laude, então, tá valendo! Tororo entra na travazinha do Croc, ele gasta o OP, recupera a vida, consegue garantir o flash agora, vai pra longe, vai, tenta aí, rapaz! É uma Zetas! Force Mode na jogada, perseguição ainda, pra cima do Carioca, os seus garantem a eliminação, o Trico garante mais uma! E a Laude vai achando um bom momento, o contra-adak não vai ser um bom, a equipe da Print teve tão máximo possível, vai perder o Carioca! Chegou agora o Aizen, vai tentar se juntar, ele vai esperando, robô, linha de frente, pra cima do Prince, mas o Prince vai fazendo a diferença! Tem Dambu já no robô, enquanto que tem abate, o Trico tá liberado, mas tá todo mundo em cima do Aizen! A sequência do Tinos é muito bom, e aí diga, 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 tchau, Trico! Não tem milagre, meu amigo, o dia hoje é verde, faz! Joel e vira poeira! E aí A última jogada, pra mim, é muito difícil de ganhar, pra mim, é meu erro, ok? Ok? A última jogada, pra mim, é meu erro. Ok? Então, claro, pode ser melhor, algumas momentos, mas eu não acho que vocês realmente sejam bem, ok? É muito difícil de passar, eu sei, mas... Não, não tem milagre, não tem milagre, não tem milagre, não tem milagre, não tem milagre. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ok, vamos lá, galera, vamos lá! A gente acredita em cada um de vocês ainda, viu? A gente acredita! Como vocês puderam assistir, foi assim que terminou a nossa jornada nesse segundo split. É um momento bem difícil pra gente, provavelmente o vídeo mais difícil de gravar da minha carreira, é o momento que eu tô agora, é o mais difícil. Não sei nem como falar, nem o que falar. Foi um dia, uma situação que eu realmente não esperava, não consegui engolir até agora. O que me deixou muito chateado, muito mal, foi que a gente não entrou em jogo em nenhum momento, a gente não entrou pra série em nenhum momento, e isso foi muito frustrante, muito vergonhoso. A gente não conseguiu jogar o que vocês mereciam, a gente não conseguiu fazer o mínimo, e isso é o que mais me chateia. Eu tô muito decepcionado comigo mesmo, eu acho que eu poderia ter feito mais pelo meu time, por vocês. Eu queria agradecer mesmo, todo mundo que tava lá, todo mundo que apoiou a gente, torceu até o último minuto. Essa memória eu sempre vou ter comigo, então, obrigado de novo. Foi um ano de muitos altos e baixos nossos, e vocês nunca desistiram da gente. Então é isso, agradecer pelo ano, pelo carinho que vocês tiveram com a gente, pedi desculpa por a gente não ter conseguido recompensar vocês da forma que vocês mereciam. Eu tô muito desculpa por minha performance na final, porque... Eu tô muito orgulhosa de ver todas as suportes e desculpa de fãs. Foi muito bom. Então eu também quero mostrar uma boa performance e um bom resultado para os fãs. Eu vou tentar mostrar muito melhor coisas e tudo para a próxima vez. Agradecer vocês pela festa, por todo o carinho que vocês tiveram com a gente um ano inteiro. E mesmo até depois que a gente perdeu, vocês ainda apoiaram a gente. Parecia que quando a gente chegou lá e teve aquela festa toda, era tudo um sonho. Tipo, foi o dia mais importante da minha carreira. E ver aquilo tudo virar um pesadelo foi muito difícil para mim. Então eu queria agradecer a vocês e pedir desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.